Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso O portecomo seia, num galenioso O meu pagos com lá, e eu buscarei O mulherê, chamo a fatina O dia definitivamente Com throughput de salmos de sós paulo , onde estão cidadeiras manifestes Esse é por perto , o nosso pays Hallipe no encalço das notícias a transmitir-se direto aqui no São Paulo, exatamente aqui no Novo Mercado. E nós, a TV Mayonde, continuamos aqui para transmitir todo o existente que vai começar a dizer também que está a polícia, que a polícia é incrível, mas nesse momento eu acho que... Mãe, por que eles estavam a protestar? Mãe, por que eles estavam a protestar? O que é que é? Me dão praça, estamos sofrendo, não temos como sustentar nossos filhos. Por favor, queremos praça, queremos lugar. A noi veneu, a noi veneu morreu, sustentando uma coisa, porque estamos assim também, não temos como, por favor, pensa em nossos tons, pensa em nossos tons, pensa em nossos tons, pensa em nossos tons. A questão de combinação famosa, o que acontece com nossos tons, pensa em nossos tons. Queremos São Paulo! Queremos São Paulo! Queremos o Anel! Queremos o Anel! Vem se resolver, porque não tem pra onde vender! Vem aqui atrás! Eu pago o velho, no meu negócio eu pago o seu lar, Senhor dos carregos. Eu pago o velho, no meu negócio eu pago o seu lar, Senhor dos carregos. Eu pago o velho, no meu negócio eu pago o velho, no meu negócio eu pago o velho, Senhor dos carregos. Eu pago o velho, no meu negócio eu pago o velho, Senhor dos carregos. Eu pago o velho, no meu negócio eu pago o velho, Senhor dos carregos. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Vem ver, Jundaira fecham exatamente a viatura onde está o porta-voz da polícia. As imagens em cares. Vem ver, Jundaira fecham exatamente a viatura onde está o porta-voz da polícia. Estão novamente na segunda viatura, aqui. Mas que as palavras é a... é o que se vê nas imagens. As jundairas ladearam exatamente o carro do porta-voz da polícia para que não saíssem do local. E eles... Nós, por enquanto, mandovemos... ou seja, continuamos aqui para... Mostrar exatamente o que está acontecendo. Eles estão fazendo prova. Angola fica onde, Angola fica onde. Agora, já há uma solução para o nosso problema. A gente não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Amém! Desculpe! Desculpe! Não ele as ele... Não, não ele... A polícia é obrigada exatamente a acelerar essas virtudes, porque o povo, as vingadeiras não querem nada, não querem deixar até a polícia no local. Nós continuamos aqui, mas para dizer que vamos colocar ponto e vírgula ponto a essa transmissão em direto aqui junto ao novo mercado do São Paulo, onde várias e várias vingueiras protestam devido à forma como foi construído esse mercado e que muitos deles não deixam, não têm lugar suficiente. Exatamente isso que estão aqui a reivindicar. E o outro lado está a do dia. E o outro lado está a do dia. E o outro lado está a do dia. Também tem namorada e zungueira, essa hora também não vai sofrer. E queremos mercado. Essa hora está a do dia. Tem puniça, tem mulher zungueira. Tem que guardar tudo na garganta. A polícia fiscal vai morrer mal. Vai parar um puta do meu negócio, vai morrer mal. Acorda cedo, põe o pé na estrada Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa Quando chega a praça